E aí, tudo bom contigo? Mais um sábado aqui às nove da manhã e estamos no canal do YouTube da IBNU para conversar um pouquinho mais sobre Jesus, para conversar sobre o que ele fez, sobre o que ele faz, para a gente aprender com ele e poder praticar as suas histórias, as suas lições na nossa história, na nossa vida. E para fazer esse bate-papo aqui sobre o capítulo 3 do livro de Marcos, do evangelho de Marcos, está comigo a Carol e hoje estamos só nas dois. Tudo bom contigo, Carol? Tudo bem, Gileã, é nóis. Agora vai ser pingue-pongue, né? Exatamente. Mas muito bom, esse capítulo 3 está cheio de coisas, cheio de lições de Jesus para nós. Mas a gente aprende não só com o que Jesus fala, mas com o que ele faz. Exato. Então, vamos ver o que tem nesse capítulo 3 aí para a gente hoje. E pessoal, só para a gente fazer uma recapitulaçãozinha pequena aqui, a gente viu que Marcos começa a apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo divino. E, de certa forma, ele precisa agora, vamos dizer assim, em provar isso aí, né? Afinal, é a sua tese, ele tem que escrever e provar que a coisa é verdadeira. E aí, então, ele começa a contar as coisas da vida de Jesus para mostrar para a gente quem esse Jesus é, que ele é realmente o Filho de Deus que ele declara lá no capítulo 1, versículo 1. E a história vai se desenrolando de uma forma muito impressionante, porque a gente vê ele falando sobre Jesus sendo profetizado no Antigo Testamento, sobre Jesus recebendo aquela voz que veio do céu, dizendo esse é o meu Filho amado. E aí a gente vê que as pessoas que estavam ao redor de Jesus também reconhecem Jesus como sendo alguém diferente. É alguém que tem autoridade, é alguém que tem autoridade na forma como ele ensina, ele é alguém que tem autoridade sobre até mesmo o mundo espiritual maligno, sobre os demônios, porque ele expulsa os demônios, eles vão embora. Sobre as enfermidades, sobre as doenças, Jesus também cura. E nós vemos que há uma grande multidão de pessoas ao longo desse texto que estão ali. E o capítulo 2 vai fazer uma mudança de chave um pouquinho nisso tudo. Por quê? Porque se no capítulo 1 parece que todo mundo está chegando, quer estar com Jesus, porque Jesus, ele é aquele que vai resolver os problemas, né? O bombril mil e uma utilidades ali da época. No capítulo 2, a gente vai ver que algumas pessoas começam a não gostar muito disso. E agora, inclusive, nesse capítulo 3, vai se intensificar. Nossa, que bonita a minha palavra, hein? Que palavra, hein? Que palavra difícil, né? É só a cabeça que já não funciona mais, né? Mas essa oposição vai se intensificar bastante. No capítulo 2, a gente vê pessoas, por exemplo, questionando Ah, que autoridade você tem pra perdoar pecados. E é legal, porque daí Jesus fala daquilo que estava no coração deles, porque eles não externaram isso. Mas ele fala, pra provar pra vocês, eu vou aqui falar pra ele. Levanta e anda. Depois, as pessoas começam a falar, esse Jesus é Deus coisa nenhuma, divino coisa nenhuma. Se ele fosse, ele não ia lá comer na casa do Levi, porque ele é um pecador, né? E Jesus vai responder e fala assim, mas eu vim exatamente pra isso, pra aquelas pessoas que estão doentes. E assim a coisa vai acontecendo, as pessoas vão interrogando Jesus, e a gente vê que não só Jesus, mas também os discípulos de Jesus começam a entrar nesse balaio aí de pessoas que... Por que que os discípulos de João, eles jejuam os seus não? Por que que isso acontece? Por que que aquilo e tal? E olha que só... E olha que interessante, porque diante de Jesus, diante da demonstração do poder de Deus, não existe unanimidade. As pessoas, elas ficam divididas. Então, isso me faz pensar um pouco a respeito de como a gente tem se comportado. Por quê? Porque às vezes a gente quer agradar todo mundo. E aí, sempre surge aquela máxima, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas por quê? Por que que ele teve... Por que que não agradava todo mundo? Porque Jesus dizia a verdade. E às vezes é muito difícil a gente ouvir a verdade. Diante da verdade de Deus, diante dessa questão de que Jesus veio pra libertar as pessoas, muitas vezes a gente não quer ouvir. Tem muita gente que prefere uma mensagem, ou prefere continuar naquele formato que existia, que era o caso dos líderes da religião, né? Eles já tinham estabelecido um formato de como as coisas deveriam funcionar. E aí, Jesus vem pra libertar as pessoas disso, mas existe uma escolha diante disso. E aí, parece que esses caras não querem sair desse formato, né? Parece que não querem ser libertos. Acho que não sei se tem um pouco disso também. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E isso é interessante porque vai entrar agora naquilo que é o nosso capítulo 3. Porque o capítulo 3 começa com mais uma dessas pessoas, ou desses grupos querendo questionar Jesus, né? E, gente, pra mim, o capítulo 3 já começa dando, vamos dizer assim, talvez uma das maiores lições que a gente pode extrair aqui desse capítulo 3. Tem bastante, mas essa pra mim é bastante significativa. É pra mostrar que Jesus, ele tinha um grande apreço pelas pessoas, e valorizava a vida das pessoas. Enquanto pessoas estavam preocupadas sobre, peraí, eu vou fazer o bem, mas eu preciso, sei lá, vou olhar a quem, ou eu vou olhar quais são as normas pra fazer o bem, Jesus estava preocupado com as pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa aprender. Jesus vai curar uma pessoa num dia de sábado. E isso vai causar um rebu ali pro pessoal. E Jesus não tem medo da controvérsia, né? Exatamente. Ele não tem medo de fazer o bem fora daquele padrão de regras que as pessoas estabeleceram. Então, o que é mais importante? É a minha lista de tarefas, de coisas que eu tenho que fazer? O que é mais precioso? O que tem mais valor? Será que é aquele monte de coisas que a religião estabeleceu, que é aquelas regras, ou diante de alguém que sofre? Diante de alguém que tá ali pedindo alguma coisa, que tá diante de mim precisando de alguma coisa, e eu posso oferecer, porque Deus me capacita pra isso. O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro, peraí, vou consultar minhas regras, vou ver se eu posso fazer ou se eu não posso fazer, ou não, eu vou desesperadamente socorrer. Porque o texto mesmo fala, e aconteceu uma coisa muito interessante aqui, quando Jesus cura esse cara no sábado, porque o sábado era cheio de regras, né? Duas coisas acontecem. Diante daqueles, dos líderes da religião, que estavam impondo as regras, Jesus fica bravo, e ao mesmo tempo triste. Então, são dois olhares, né? Eu poderia olhar pra esses caras que ficam estabelecendo muitas regras, às vezes até irritada, mas Jesus se compadece ao mesmo tempo, ele fala, poxa, era de quem a gente esperava mais. Esses são os caras que conhecem a lei de Deus, esses caras são quem... Eles estudam. Eles deveriam pegar todo esse conjunto de leis que Deus deixou e usar isso pro bem das pessoas. Não pra aprisionar as pessoas. E aí Jesus olha pra eles com esse olhar, e aí, ao mesmo tempo, ele vira pra pessoa que tá em necessidade, que precisa de cura, e ele tem profunda compaixão. Isso é muito bonito em Jesus, isso é muito legal. Porque Jesus tem todo o poder, e Marcos faz questão de falar isso o tempo todo, né? Jesus é o poder de Deus, ele tem o poder de Deus, mas ele não usa esse poder pra destruir ninguém. Porque ele poderia... Imagina, né? Eu com o poder de Deus na minha mão, o que eu faria? Perigo, perigo. Já teve até filme que tentou reproduzir isso aí, e falou, deu ruim. Pois é, Jesus usa o poder de Deus pro bem, pra salvar alguém, não pra destruir. Gente, e isso que a Carol tá falando é extremamente impressionante. Porque, quer queira, quer não, eu acho que você vai reconhecer comigo que nós estamos vivendo numa realidade de vida onde parece que cada vez menos o outro tem qualquer tipo de importância. Até mesmo, o pessoal brinca, né, que eu faço o bem só pra poder tirar uma foto no Instagram e ganhar um monte de like. e isso mostra como toda a percepção está tão longe daquilo que envolve aquilo que Jesus tava fazendo. Jesus tava ali de frente com as pessoas que iriam questioná-lo, que inclusive iriam ver com maus olhos aquilo que Jesus tava fazendo, mas em vez de estar preocupado com essas pessoas, ele tava preocupado, caramba, tem um cara aqui que tem um problema de saúde. Tem alguém aqui precisando de mim, né? E ele foi exatamente curar e o texto vai mostrar que essa ideia de Jesus de estar atento à necessidade das pessoas não foi um ponto isolado, sabe? Tipo, uma coisa que ah, nesse momento aconteceu porque Jesus realmente queria tirar uma foto, né? Queria que o pessoal registrasse olha eu aqui na sinagoga curando a mão de gente. Não, não é isso. Porque o texto vai continuar dizendo que, na verdade, multidões de pessoas procuravam Jesus. Ah, e eu não consigo imaginar o que seja isso, sabe? Imagina a exaustão, né? Jesus é encantado. Exato, esse é o ponto. Imagina, às vezes a gente tem duas, três contatos durante o dia aí com pessoas e tudo e a gente já fica meio desgastado. Imagina aí a Carol num voo ali com aquelas... Quantas pessoas voam no avião ali? Falando mais de 180. Falando com 180 pessoas ao mesmo tempo. Olha ali, você termina o voo e você já tá assim eu quero agora minha cama. Né? Porque ali pessoas... E tipo, ah, porque quer isso? Quer uma água? Quer não sei o que? Quer não sei o que lá e tal? Ou quer ajuda pra colocar a mala lá em cima? Não sei aqui. Mas eu imagino vindo multidões atrás dele. E o texto vai dizer que a coisa era pesada, né? Porque eram de várias cidades, de várias regiões e o texto vai dizer que depois ele havia curado a muitos de modo que os que sofriam doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E Jesus não se escondia. Jesus tava ali. Jesus tava atento a essas necessidades. E eu creio que essa é uma lição pra gente. Essa lição da valorização da vida é muito importante. Sim. Primeiro porque tem pessoas que não tem valorização da própria... Oi? Das ações. Porque Jesus não ficava perdendo tempo com debates. Os caras que eram os líderes da religião estavam tentando enquadrar Jesus e aqui até um texto fala, né? Depois que Jesus faz essa cura, né? No sábado, né? Na sinagoga. Os caras começaram a tramar. Pra matar Jesus. Olha uma pessoa que tá fazendo o bem, tá curando, mas que tá sendo um pouco controverso porque ele tá colocando a vida das pessoas acima das regras. Então as pessoas começaram a tramar com a verdadeira... Mas Jesus não tá preocupado com isso. E Jesus não fica se justificando. Por que que eu tô fazendo? Jesus só vai. Ele vai fazer. Ele vai curar. Ele vai fazer o bem. E aí, então, continuando ali, a questão da valorização da vida precisa passar em primeiro lugar pela valorização da sua vida. Se você não valorizar quem você é, meu, dificilmente você também vai conseguir valorizar a vida de uma outra pessoa. Jesus, ele inclusive no capítulo 2, ele mostra que ele sabe quem ele é. Ele fala assim, eu vim, eu tenho um propósito de vida. Eu vim exatamente porque as pessoas estão doentes e eu quero estar aqui pra poder resolver o problema delas. A gente sabe que mais na frente, isso vai demonstrar que a doença principal que tinha era exatamente o pecado, porque ele morre por cada um de nós. Mas se você não perceber o quanto você tem o valor, o quanto você tem essa realidade, você também não vai conseguir cuidar dos outros. Mas o que você não pode é daí, então, cair num campo, né, num buraco narcisista de achar que só você é importante e que você precisa, então, buscar a sua importância a ponto de menosprezar a importância do outro. Aí que é esse equilíbrio que você precisa ter pra que você possa, então, valorizando a sua vida, também valorizar a vida do próximo, valorizando aquilo que você é e que você tem, também valorizar aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa tem. E nesse sentido, cuidar um do outro, amar realmente o outro. E isso não é uma questão simplesmente acadêmica ou uma questão espiritual, é uma questão prática, porque a espiritualidade vai ser mostrada exatamente nessas ações práticas que você vai fazer de estar cuidando da necessidade e vendo, valorizando a vida do próximo, qual é a realidade que ele tem. E às vezes, pessoal, a gente fala muito sobre a questão das necessidades, mas às vezes pode simplesmente ser até mesmo se alegrar com quem se alegra. Isso é uma forma de você valorizar a vida, que muitas vezes é difícil de você estar ali feliz porque aquela pessoa está bem, porque aquela pessoa, enfim, consigo, porque isso, naquele momento, de repente, é uma necessidade. Nesse sentido de, ela acabou de receber uma grande promoção, uma grande notícia, e ela quer compartilhar, então esteja ao lado dela. Sim. Pesteja e se alegra com ela. E às vezes as pessoas, a gente pensa muito, Juliana, isso que você está falando, em necessidade, quando a pessoa é muito doente, ou muito pobre, ou com algum dinheiro. Mas aí a gente vai ver logo em seguida, quando Jesus escolhe os discípulos, um dos discípulos que ele chama é Mateus, que é um cobrador de impostos, que deve ser um cara riquíssimo, porque ele trabalha para o governo romano. Ele é como se fosse, tipo, o cara da Receita Federal hoje, então ele tem muita grana, mas pode ser que ele seja um cara muito solitário, justamente por causa disso. Ele é mal visto, ele é tido como um traidor, da parte ele cobra dos judeus para entregar para os romanos. Então, a necessidade de Mateus não era necessariamente financeira, ou de alguma doença, mas ele tinha uma necessidade de sentido, uma necessidade, e quando Jesus chama Mateus, a gente já viu isso, né, no capítulo 2, ele aqui, o capítulo 3, está falando de todos eles, né, mas isso que você está falando, acho que para mim, tem muito a ver com o Mateus, por quê? Porque ele é o cara que teoricamente não precisava, que a gente olha, para as pessoas que teoricamente se deram bem na vida, ou tem uma posição social boa, mas as pessoas têm uma necessidade interna, todo mundo precisa de Jesus, todo mundo precisa, e quando Jesus chama, ele vai. E claro que não está aqui no texto também, mas corroborando até com essa ideia daquilo que a Carol estava falando, você tem, por exemplo, um personagem como Zaqueu, né, Zaqueu também era extremamente rico, mas ele estava desesperado, ele queria ver Jesus de qualquer jeito, né, e a verdade que é essa, a gente precisa olhar o que realmente a pessoa tem, naquele momento, às vezes é de alegria, naquele outro momento, é de tristeza, mas esteja ao lado, assim como Jesus teve, e Jesus... Até com as necessidades das pessoas, quaisquer que estejam. E Jesus estava tão ao lado que o texto vai dizer que ele inclusive escolheu essas doze pessoas, no meio dessa situação toda, inclusive de gente rejeitando e tal, Jesus escolhe doze pessoas para falar, opa, peraí, vamos lá, a coisa que ela é um pouco meio complexa, mas a gente vai escolher aqui uma galera com quem eu vou me relacionar mais profundamente. Eu creio que isso também é uma grande lição para a gente, a gente precisa disso, inclusive aqui na IBNU, a gente tem um ministério que é chamado de Geek, que é exatamente esses grupos pequenos, grupos que vão se juntar para exatamente estarem juntos, aprenderem juntos, caminharem juntos, abençoarem juntos e estarem juntos. A Carol, por exemplo, faz parte aí do Geek de Jovens de sábado, né, com a Vânia, que é a líder e outras pessoas. E você... você não precisa nem estar em São Paulo. Olha aí. Pode ser em qualquer lugar do mundo que você pode caminhar junto com a gente. Até mesmo aquela comissária de bordo que cada vez está num lugar diferente, consegue aí, às vezes, entrar e participar junto. Pessoal, perceba essa realidade de que você, dentro das coisas que temos necessidades, temos essa necessidade de estar juntos e de ter pessoas para caminhar juntos. Jesus, é claro, ele queria ensinar essas pessoas, ele queria formar nessas pessoas o caráter do reino. Porque depois nós sabemos, foram os doze apóstolos que caminharam ao longo da história ali da igreja primitiva, ensinando, escrevendo as cartas, mostrando aquilo que deveria ser o certo, fazendo aquilo que Jesus tinha dito, que eles tinham que ensinar aquilo que Jesus ensinou para eles. Porque a coisa vai continuando. A gente não está nos doze, né, de ler. Exato. Ele tem esses doze mais próximos, por quê? Porque no meio da multidão gigantesca é muito difícil você se relacionar, você ensinar princípios, você fazer com que as pessoas participem da sua vida é muito complicado. Tem muitos amigos é muito complicado. No final das contas, quem tem muitos amigos não tem nenhum, né? Então a gente precisa desses mais chegados, que a gente quer compartilhar a vida, que testemunha a nossa história e que a gente, né, que a gente vai crescendo junto. E isso é muito, isso é muito precioso para a gente, inclusive, copiar o modus operandi, né, de Jesus. Que a gente, ele escolheu esses doze, mas esses doze multiplicaram. Então, os discípulos de Jesus têm discípulos. E os discípulos dos discípulos têm discípulos. E assim, a mensagem chegou até nós. E é por isso que a gente sabe das coisas que aconteceram. E, inclusive, o próprio Marcos não era um daqueles, um dos doze, né? O autor do livro é um discípulo do discípulo. Então isso é muito, muito precioso, essa multiplicação de relacionamentos. Bom, e a coisa continua, então, com esses doze, Jesus caminhando, mas a oposição continua forte. E essa oposição a Jesus aqui, para mim, é algo que também me faz pensar sobre a minha vida e que eu queria trazer como reflexão para vocês. Porque o próximo texto aqui que a gente tem é uma acusação muito forte dos líderes religiosos contra Jesus. Porque ele vai, Jesus vai fazer o bem a uma pessoa, ele vai expulsar um demônio que uma pessoa tinha, e os líderes religiosos vão dizer assim, ah, sabe por que que ele consegue fazer isso? Porque ele é o principal dos demônios, porque ele é o cara aí que tem o espírito ruim também na vida dele. E, pessoal, é claro que falando sobre Jesus aqui foi uma acusação à sua divindade, foi uma acusação à sua vida, e, enfim, ao seu ministério. Mas, o que eu gostaria de tirar como princípio aqui também de algo que pode ser perigoso para a gente? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ver as realizações e as ações dos outros sempre com o olhar negativo, e isso é algo que eu particularmente preciso aprender. Porque muitas vezes quando as pessoas fazem algo que é diferente daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, ou daquilo que eu acho que deveria ser a forma certa, eu já automaticamente digo que aquela ação foi uma ação errada, e já vou criticar e vou pegar, enfim, mostrar que estava tudo errado. E a gente precisa tomar cuidado com isso na nossa vida para não começar a acusar pessoas de estarem fazendo aquilo que é errado, sendo que, de repente, é só a nossa percepção que está errada. Jesus, inclusive, ele vai dizer, olha, essa coisa não faz sentido o que vocês estão falando. Como é que pode o coisa ruim ir contra o próprio coisa ruim? Não faz sentido, né? A coisa aí não está batendo tico com o teco, né? A casa dividida não prospera, né? A casa dividida não prospera. E isso é importante, é importante a gente aprender a olhar as ações dos outros também, porque a gente quer que todo mundo veja as nossas ações com boas atitudes. E quando a gente errou, com justificativo. Mas nem sempre a gente está disposto a ver a ação do próximo com essa mesma atitude, com essa mesma ideia de olhar e falar assim, poxa, foi só um jeito diferente de fazer do que eu, de repente, faria, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Eles invertem aqui, né, Dilian? Jesus está fazendo as coisas pelo poder de Deus. E é como eles não conseguem explicar, ou eles não conseguem entender, ou eles não querem aceitar, aí eles acusam do contrário. Eles invertem as coisas, né? E isso realmente é muito perigoso, né? A gente realmente precisa pedir a Deus esse equilíbrio, essa tranquilidade de ir diante de alguma coisa que a gente não entende, ou que a gente por falta de conhecimento não sabe o que é, ou porque é alguma coisa que vai contra aquilo que eu acho que deveria ser, exatamente isso que você está falando. Aí a gente rapidamente acusa daquilo que é o invertido, que é o oposto, né? Realmente, muito perigoso. É. Bom, a gente está vendo aqui o capítulo 3 de Marcos e está percebendo que tem algumas lições bem interessantes para a nossa vida e a gente precisa tomar cuidado, então, com o quê? Primeiro, de não ficar alheio à necessidade do próximo, né? Não ficar distante da necessidade do próximo, de cuidar disso, de não estar preocupado com aquilo que os outros vão dizer, com aquilo que vai acontecer, falando, ah, por que você está fazendo assim, o assado, tal, mas a gente olhar para a necessidade e estar ao lado das pessoas. E a gente também está olhando para a gente tomar cuidado de não ser o acusador também, né? Não só da gente não fazer nada, mas também da gente não acusar quem está fazendo para que a gente possa ter um bom equilíbrio em relação a tudo isso em relação à nossa vida. Bom, Carol, tem aí, capítulo 3, mais alguma outra questão que você gostaria de trazer, discutir, falar assim, pô, esse versículo aqui eu gostaria de também fazer uma aplicação ou você quer fazer um desfecho aí das suas palavras? Já que a gente já chegou no final, né, mais ou menos, do fechamento aqui do capítulo 3, eu fiquei pensando sobre uma coisa que eu estava até lendo nos comentários, nesse capítulo fica bem claro que a audiência de Jesus está meio que dividida em três. Tem aqueles que são, tem as multidões, né, aqueles que passam diante de Jesus às vezes só para pedir uma bênção, ah, eu quero, né, a cura para alguma coisa, não sei se eu quero ouvir muito a mensagem, não sei se eu quero ouvir muito o que Jesus tem a falar, eu vou até ele, vou ouvir uma coisa, mas eu volto para casa, então, né, eu fiquei pensando assim, quem sou eu na fila da audiência de Jesus? Será que eu sou como a multidão? Que estou só admirando ou assistindo de longe, estou acompanhando a marola, vejo, né, onde que ele está eu estou indo, mais ou menos, mas na superficialidade. Tem aquela audiência que é muito criteriosa, mas que acusa Jesus daquilo que ele não é e tem os discípulos que são aqueles que Jesus chama para perto e que também decidem estar perto porque Jesus chama e eles seguem, não é obrigatório. Largão tudo para seguir. Eu fiquei pensando sobre isso, às vezes a gente fala assim, ah, eles seguiram Jesus porque não tinham mais nada para fazer, tinham sim, os pescadores tinham um negócio próprio, eles não eram, Levi? Levi tinha muita coisa. Ele tinha muito dinheiro, ele largou a profissão lá de receita federal dele, então os caras tinham muito a perder quando resolveram seguir Jesus e aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, quem sou eu no meio desse monte de gente que cerca Jesus? Quem eu quero ser? E o pessoal que está assistindo a gente também eu acho que a gente podia parar para pensar sobre isso. Quem você decide ser diante do poder de Deus que está em Jesus e diante dessa, ao mesmo tempo desse poder e dessa compaixão tão grande que Jesus mostra pelas pessoas? Quem sou eu? Eu sou aquele que é o opositor, que acusa, que eu não quero saber porque eu fico com as minhas próprias ideias e eu acho que Jesus está errado? Eu sou aquele que estou no mais ou menos que vou só acompanhando ou eu realmente quero ser esse discípulo que segue Jesus, que está junto porque eu quero receber essa mensagem, eu quero receber essa cura, mas eu quero ser transformada e eu quero estar perto de Deus e com Ele para poder espalhar essa mensagem para outras pessoas. Fiquei pensando sobre isso. Muito bacana. Obrigado. Obrigado, Carol. A gente vai então finalizando esse vídeo. Obrigado por você ter participado. Comente aqui embaixo, coloque o seu like, mande uma pergunta, diga de quem você é e de onde você está assistindo a gente e de repente se você está aqui por São Paulo, quem sabe você não vem conhecer a gente. A gente está na rua Tianguá, número 25 e amanhã, inclusive, às 10 da manhã tem a nossa celebração presencial. Vem aqui ouvir a palavra com a gente, cantar com a gente, fazer parte dessa nossa comunidade de pessoas que amam a Jesus e amam também o próximo. Beleza, pessoal? Até sábado que vem. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.